Vamos lá, queja! aaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa anê a dor aaaaaaaaaaaaa e aí aaaaaaa jajajajaj-jajaja jajajajajaja aigajajajajajajajajajajajajajajjajajaa E aí Ah 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 Sim, covid-ITA, não quero subterrifico! Hoje Под проб gosh a pedindo das frisasüsselas. Como passado slides em vídeo deand little mundo. Contra o problema é como nós vamos hacer. Eu desse the lastimes, ontem foram feitas, nós pr темперraktion para responderos. E aí 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 E aí